Olha só o presente que eu recebi. Deixei pra abrir junto com vocês, porque eu tô sentindo uma coisa muito boa aqui dentro. Eu não acredito! Atrás é sim uma carta lendária extra. E na frente é ele, o brabo Casemito. Se você confia no Hexa do Brasil, deixa o like. O Casemito é brabo. No primeiro jogo é bola na trave, segundo gol é bola pra dentro. Na queijo pique, patrão. Um youtuber mandou mensagem para o Papi Clash. Um youtuber humilde? Será que está começando agora, mas já está ganhando dinheiro? La Plata Diamantes. Já estamos aqui na conta dele. E uma coisa que ele me disse. Luan, faz a bagunça, bagunceia tudo. Halen Gamer. Esse é o nome da fera. E eu não acredito que o Miserável tem o primeiro passe. Ai, papai! Falando nisso, o passe de batalha, como nós está acostumado, chegou ao fim. Esse passe grátis que a Garena presenteou pra todos os jogadores é o último passe do Free Fire. O quê? Ele tem 10 mil diamantes na conta? Como assim? Rico! Halen Gamer. Essa é a fera. Ele me marcou, ele fez de tudo e hoje ele está aqui, junto com nós. Eu jogo desde 2018. Tenho 40 pedras da evolução. Tenho 8 cubos pra você escolher skins. Tenho 84 caixas pra abrir e todos os passes de Elite do Free Fire. Queria saber se tem alguma coisa rara na minha conta. Sem contar com os passes, entra na minha conta, por favor. Então eu tive que perguntar, você tem 8 cubos mágicos mesmo? Sim! Eu queria passar de você, mas eu prefiro que você use. Depois eu ajunto de novo. É, passar eu na quantidade... Eu tenho quase mais de 30 cubos. Ai, papai! Desumilde! Vamos abrir pra ver os cubos que ele tem. E eu também quero entender como ele tem mais 10 mil diamantes na conta. 40 pedras da evolução. 8 cubos. Realmente, tudo que ele me falou até agora é verídico. Vamos começar trocando os cubos. Porque eu me emociono. 8 skins. Só que a gente precisa ver os pacotes que ele tem na conta. Pra não acabar trocando por algum pacote que ele ainda não abriu. Olha só! Dá pra ver que ele coleciona pacotes. Todos esses pacotes aqui ele ainda não abriu. Porque não aparece que já possui aqui do lado. Caraca, hein? Todos os pacotes ele não abriu. Conjunto do Assassin's Creed feminino. Conjuntinho da Resistência. La Casa de Papel. Caraca, poucas pessoas pegaram essa skin da Casa de Papel feminina. E ele pegou. Pegou o conjunto masculino também. Tem skin de passe de batalha. Que eu sempre digo que é o passe dualiste no País das Maravilhas. Que envolve carta. Essa aqui é a rainha! Tem também aqui o conjunto do Senhor Amorzinho. Um cara extremamente apaixonado. Coração atrás, coração na frente. No estilo claro ou bem, bebê. Tem caixas aqui também nos conjuntos. Vamos abrir. Eita, Avatar do Contra Squad temporada 16. Coisa linda! Junto com banner contra squad também. Já pensou se a Garena traz um bannerzinho angelical colorido? Pra quem pega mestre ou desafiante, ia ser legal. Essa skin aqui é por troca de cubo. E eu poderia ter trocado sem saber. Ainda bem que eu cliquei aqui pra abrir. Tem conjunto do Booyadei. Hayato especial. Mais skin aqui ó, de troca de cubo. Também tem skin do Conjunto Rei do Capra. É o Caparote, né? Samurai zumbificado. É a única skin que ele já possui. De resto... Caraca, olha só. A gente clica nessa... O quê? A gente clica nesse... Não tô entendendo! É um pacote extremamente antigo e raro. Por que nós clica aqui? Que que é isso? Tu clica nesse pacote e aparece uma panela do Street Fighter? Vamos abrir. Ó! Panela do Street Fighter! Caraca, família! Vamos abrir também esse avatar e esse banner. Que loucura! Tava bugadaço! Aparecia uma skin feminina e quando tu clicava apareciam outras coisas na Gage Peak. Lembrando que esses shorts aqui ó, são tudo de 2018. Caixa extremamente antiga. Porém a caixa só apresenteia com skins femininas. Ai, ai, quantas skins raras que ele guarda aqui nos conjuntos, hein? Tem até o conjunto tigrão da balada! Ha! Que ostentador! Antes de saber que ele tinha dimas na conta, eu perguntei pra ele aqui. Você quer algo da loja? Meu sonho é ser um dia influenciador da Garena. Mas o verificado ia deixar minha conta mais rara. Quero muito der uma condição de ajudar meus inscritos. Me contrata pra alguma coisa na sua organização. Né se for pra lavar os carros. Eu faço live todos os dias. Tem dias que eu termino uma live de 11 horas e já começo outra. Ai, assim eu fico muito maluco. A minha vontade é ajudar todo mundo. Infelizmente a GG Pro não tá contratando. Nem iniciamos o time direito ainda. E eu não faço mais parte da tropa. Me chama pra ficar junto do senhor. Me ajuda a ter um verificado. Eu tenho todos os passes. Ai meu Deus! Minha vontade era ajudar geral. Mas infelizmente não tenho poder pra isso. Muitas pessoas sonham que eu entre na conta. Pra ganhar visibilidade. E você foi selecionado. Mas parece que não está feliz. Me pedindo muitas coisas que não estão no meu poder. Não sou dono da garena. Eu tô chorando. Você é uma lenda. Não vou pedir nada mais. Me desculpa. Por favor. Tá perdoado, Halen. Só que agora eu acabei de ver que tu tem 10 mil diamantes na conta. Antes de ver que ele tinha esses diamantes aqui. Eu disse pra ele. Pode ter certeza que eu vou te ajudar com o máximo que eu posso. Tem algum item na loja que você queira? Vindo de você qualquer coisa tá bom. Sabe? Eu tô tão nervosa que nem sei o que pedir. Vou divulgar o seu canal. Sabe? Eu não consegui pegar foi o dragão. E aí eu perguntei aqui ó. Você já consegue ganhar dinheiro com as lives? Sim, 600 por mês. Coisa boa. Ganhar dinheiro com o que nós ama? Coisa boa. Só gratidão. Você tem 10 mil dimas na conta? Sim. É porque eu recarreguei pra mim pegar o dragão. Aí na hora que fui pegar o evento, acabou. E eu resolvi guardar pra mim. Ficar pegando os passos de elite nos eventos de desconto. Porque eu não faço evento. Mas é só pegar os passos, entendeu? 100% em bônus. Mandou a foto. Na recarga o jogo tava em evento de 100%. Aí eu recarreguei porque ia fazer muito tempo que eu não recarregava. Eu queria saber também se tem alguma coisa rara. Sem contar com os passos. Vem também a camisa de mestre. Eu sou conhecido como o famoso três peito. Pode escolher os cupos. Sério, uma honra. Pode abrir todas as caixas. Muita alegria! Ele me pediu o dragão. Só que eu não sou o dono da garena. Eu não sou. Eu não consigo puxar um evento que já saiu. Porém, eu consigo colocar essa skin aqui. Eu recebi muitos Codigins da nova skin lendária que muda de cor. E acabamos de resgatar um Codigin pro nosso amigo Halendamber. Vamos coletar aqui no estilo claro. Oh bem, bebê! Já vou equipar. É a skin iniciante. A skin sem cor alguma. Porém, não precisamos gastar os dimas porque eu recebi muitos Codigins pra presentear pra você que tá assistindo esse vídeo. Agora, quando a gente vem aqui no Lab, a gente vê... Opa! Opa! Ele tem a skin lendária mais antiga que muda de cor. Coisa linda. Tem também a do Booyadei que é a intermediária. E tem agora a última que eu coloquei um Codigin pra ele. Eu sei que muitas pessoas que acompanham o canal sonham em iniciar a carreira no YouTube. E é por isso que o Halendamber tem que agradecer a Deus, papai. Já consegue tirar um trocado fazendo suas transmissões ao vivo. Infelizmente, eu não consigo chegar... Obrigado, água. Todo ser vivo precisa. Podia ter trazido gelada, né? Incompetente. Clash desumilde! Vamos escolher agora qual oito skins de cubo que nós iremos pegar para o nosso amigo Halendamber. Ai, que legal. Aqui aparece que já possui. Mesmo ele não possuindo. Ou seja, o sistema de já possui, agora calcula se a skin está nos conjuntos. Isso ajuda a gente a não cometer erros. Vou pegar aqui a skin gatuna feminina. Começar com instaplay feminina no grau, entendeu? São oito cubos. São muitas escolhas. Vamos começar com uma skin que não é tão da hora. Porque tem muita skin pra nós escolher. Todas essas daqui de baixo, ele já pegou. Que são as minhas preferidas. Como essa daqui. Você que não trocou um cubo ainda e não tem essa skin. Essa skin da Era do Gelo, que é extremamente antiga. Azul do ar, que não precisa nem falar. Mascarazinha de instaplay na case peak. Tem também aqui o conjunto vermelhinho insano. Que o sapato parece muito um sapato angelical vermelho. Como ele já pegou, né? Vou pegar aqui o conjunto formigão. Que eu já batizei ele como o Homem Formiga. Olha isso. Vai dizer que não parece a cabeça. Cabeça de formiga. E como eu estava dizendo, o Halend queria muito ser verificado. E eu não tenho esse poder de verificar uma conta. Porém, eu posso indicar sim o Halend para ser verificado. E você que está assistindo esse vídeo e tem um canal. Deixa aqui nos comentários. Comenta. Comenta. E ajuda o menino Halend. Ajuda que ele é brabo. Vamos pegar aqui o Marginal Mutante. Que eu gosto bastante desse peitoral. Com essa caveira aqui, ó. Com um crânio no ombro. E a mão esquerda é uma mão mutante, ó. E a mão direita é um ser humano. Mão esquerda, mutante. Ai, papai. Estrondalhe da licença. Pegando as melhores skins de cubo. Pegar um cubo mágico hoje no Free Fire é extremamente difícil. Eu não estou abrindo os conjuntos das skins dele. Estou deixando ir para os conjuntos. Porque eu percebi que ele coleciona conjuntos, né, meus amigos. Então vamos deixar ele colecionar. Peguei agora o Tartaruga Ninja do Brasil. Eu gosto bastante. Skin feminina. Que tem uma bolsinha de urso aqui, ó. Em forma de urso. Bem legal. Duas skins femininas a gente já pegou com os cubos. Já foi seis. Quatro masculinas e duas femininas. O quebra-nozes ele não tem. Ah, papai. Nós tem que pegar. Apesar do quebra-nozes vir por prazo de validade. Agora ele vai ter o quebra-nozes permanente. E agora o último cubo. Essa skin, se você chega a trocar pelo cubo. Você merece um tapa na cara. É uma skin muito feia. Mais gosto é igual o Jiló, né? Todo mundo tem o seu. Eu vou pegar aqui, ó. A DJ. Ai, vou pegar a skin do Naruto. Tá vendo aqui esse selo na testa? Parece muito a Tsunade. Com selo. Maravilinda. Você, gostou das escolhas dos oito cubos? E agora ele tem 78 fragmentos. E falta pouco aí pra ele juntar. Pra trocar por mais um cubo. O conjuntinho do skin dele tá muito baixada. Ele tem o primeiro passe. E vamos ver quantas skins de gelo o nosso amigo Harley tem na conta. Junto com skins de panela, katana e foice. Caraca, tem 34 gelos. Passou de 25 gelos, meus amigos? É conta extremamente gemada. Calculando, cada gelo custa em média 20 reais. Só aqui, já passou de mil. 20 reais que eu digo é convertendo em diam... Eita, gelo do mundial de 2019. O quê? Gelo do Halloween? Que que é isso? Tem uma alta escalabilidade. Serve pra você escalar construções. Escalar bingolões. Escalar tudo. Muito raro. Poucas pessoas têm esse gelo do Halloween. Pouquíssimas, tá? Pouquíssimas. Pegou o gelo que foi presenteado de graça pra todos os jogadores do Free Fire há poucos dias atrás. Gelinho do Street Fighter. Gelo de ouro. Gelo do amor. Gelo do Natal. Papai Noel Troll. Cristiano Ronaldo. Shiba. La Casa de Papel. Vários gelos insanos. Mas o que mais me surpreendeu foi esse gelo aqui do Halloween. O gelo mais raro que ele tem. E punhos? Quantos ele tem? Dois punhos. Dois punhos. Uma quantidade bem humilde. Isso prova realmente que ele é um jogador humilde. 20 panelas. Tem a panela 2D, que é uma das panelas mais legais na minha opinião. Vamos ver os efeitos visuais das panelas que ele tem. Pegou a panela do evento cobra. Os eventos mais marcantes do jogo. Eita! Panelinha da mochila do segundo passe banhada a ouro. Linda! Três foices. Uma mais da hora que a outra. A mais da hora, na minha opinião, é essa aqui azul. Apesar desse efeito visual tá lindo. E esse aqui também. Tem 11 katanas. Geralmente as pessoas têm muito mais katanas do que foices. Foices são bem mais difíceis de se conseguir. E a katana mais da hora que ele tem, é essa katana aqui. Sombras do além. Na minha opinião, né família? E armas evolutivas? Será que tem alguma? Eita! Várias armas evolutivas. Só que eu tô vendo aqui. Nenhuma das armas que ele tem, é nível máximo. Temos aqui um jogador extremamente esforçado. As duas armas de dragão, ele tem no nível 6. Que é a aparência nível máximo da arma. Mas ele não tem nenhum emoji de arma evolutiva. Porque o emoji sempre libera quando chega no nível 7. Ó! É vapo! Quantos peitorais o nosso amigo possui? 656. Olha só os conjuntos que ele tem na conta. Top Criminal Neon. Skin lendária. A única skin de quando você faz um abate no Free Fire, ela muda de aparência. Olha só! Tem também o Dino 2D. Tô sentindo o cheirinho, hein? Ai! Tem 5 skins de Top Criminals, ou seja, todas juntamente com o Top Criminal Neon. La Casa de Papel, Dino Angelical, Skin do Minecraft, Skins de Hack e Variações, Dinastia do Guerreiro, o Dino mais difícil da Incubadora de Dinos, Dino Tigre! O quinto passe do Free Fire e o único passe que foi um conjunto e os passes vão acabar. Isso daqui vai ser extremamente raro. Dino Raiz, tem o Lobo Cinza, uma das primeiras skins de Diamante Royale e a Incubadora. Isso aqui é fato histórico. E é claro que não podemos deixar de falar da skin do Hack. Tem o Urso Polar também, ajudante de Papai Noel. Será que ele tem alguma calça angelical? O evento da calça angelical tá voltando esse mês, esse mês de dezembro. Hoje, dia 1. Caraca, olha só! Ele pegou variações da skin do palhaço, daquela incubadora bem insana e antiga. Tem os 3 palhaços do Free Fire. Pelo que eu vi, ele só não tem um, que é o terceiro da incubadora. Pegou a skin do Street Fighter. Skin de evento, que raramente volta. Parcerias que a Garena faz com empresas. Tem o passe do 8-bit. Será que ele... Calça angelical azul? Caraca! A calça presenteada pelo governo! Só que não, né? Um inscrito meu disse que o governo deu, mas não deu pra todo mundo. Como assim? Calça do primeiro passe. Olha só, coisa linda esse primeiro passe, hein? Três calças do Brasil. CR7. Calça extremamente antiga. Calça cidade. Calça bocas de sino. Muito antiga. E agora, os peitorais. Lá embaixo, sempre ficam os peitorais mais antigos. E eu sempre fico de olho em incubadoras antigas, galera. Como essa incubadora aqui. Ele pegou o segundo passe de hip-hop que a Garena fez. Na verdade, olha só essa incubadora. Caraca, velho! Olha só essa incubadora. Eu fico de olho sempre em incubadoras. Eu fico apaixonado. Pegou o espírito índico. Caraca, ele pegou as três skins de incubadora. As três! A mais difícil! Rapaz! Se tu não dá nem da licença, hein, moleque? Tem o pacote miséria. Um dos conjuntos de peitoral mais insano que eu acho no Free Fire. Tem todos os passes do jogo. Esse é conhecido como passe androide. O passe do Dragon Ball. Muitas camisas de temporada mestre. Pegou o passe das dobraduras. O ursinho, que era a skin mais fácil da incubadora. Temporada 12. Temporada 11. Peitoral do Rico, né? Tank Master. O primeiro passe de pirata que a Garena criou. Antiguidade isso daqui, tá? Antiguidade! Flor rosa branca. Muito cobiçada. Essa daqui eu não preciso nem dizer. Segundo passe completinho. Lindo! Maravilhoso! Primeiro bônus de recarga do Free Fire. Essa jaqueta aqui. A conta dele. Eu quero a ajuda de vocês pra avaliar. De 0 a 10. Que nota! Vocês dão pra conta. 8 milhões de likes do Facebook. Temporada sétima. Que foi a primeira temporada que o Pop Clash aqui pegou mestre. Tem a camiseta aqui do franguinho correndo aqui atrás do frango que tá no ombro. Uma galinha correndo atrás de frango. É uma galinha canibal. É, faz todo sentido. Jaquetinha da quinta temporada ouro. Gola alta preta. Algumas camisas de time antigas. Não tem todas. Camisa do biscoito. Tem as quatro. 2 milhões de likes do Facebook. Muito mais raro do que aquela de 8 milhões. Eu quero muito saber se ele tem a mochila do 8-bit. Será que ele pegou? A mochila da pré-venda do passe 8-bit. 193 mochilas. É uma quantidade absurda. Essa mochila aqui era mochila de pré-venda. De recarga acumulativa. Mochila 2021 do Mundial. Cada vez vai se tornar rara. Item que tem o ano cravado. Se torna raro. Pegou o caramelinho. Filhote de caramelo. Muito fofinho. Que foi presenteado de graça pra todos. Tem a variação da mochila do violão verde. O violão também existe. Vermelho. Que ele também tem. Mochilinha do passe da Alice no País das Maravilhas. Essa mochila de Natal aqui é muito rara. Poucas pessoas têm. Mochila de Halloween também da Abóbora Faminta. Muitas poucas pessoas têm. A frase ficou boa. Mochila do Ying Yang. Mochila de dois anos de aniversário. Essa mochila aqui, se eu não me engano, é de um passe. Extremamente rara. Pouquíssimas pessoas possuem. Tem o gato negro também. Muito raro. Mochila do 8-bit. Porém, pelo que eu tô vendo aqui, ele não tem a mochila da recarga acumulativa do 8-bit. Tem a mochila do terceiro passe. Mochila do passe de batalha, que é o único passe de conjunto, que também é extremamente rara. Mochila da LBFF. Essa mochila é uma das mochilas mais raras do jogo, né? Vocês sabem. Irmão Frango. Frango sempre foi o símbolo do Free Fire desde o início do jogo, quando você fazia buia. Será que ele pegou a mochila normal de dois anos de Free Fire? Pegou. Coisa linda. Quase que 200 mochilas na conta. Meus parabéns. Acabei de colocar mais um codiguinho aqui na conta dele. O Papi Clash tem codiguinho na manga. Olha isso. Oh, coisa linda. É o Canarim. Essas duas skins... Ele também não tinha. Ai, papai. Você que quer ganhar um codiguinho do Canarim, deixa aqui nos comentários. Comente, comente se você quer que o Papi Clash também entre na sua conta e faça uma baguncinha. Uma baguncinha geral. Será que o nosso amigo Halen vai ficar feliz? Porque ele me pediu o Banan Angelical e foi de verificado e eu não consegui colocar para ele. Esse é o canal do Halen. Se você puder dar uma moral para ele, segue lá. O maluco já tem mais de 162 mil inscritos. Uma telekriga. Será que ele ficou feliz tendo o Papi Clash entrando na conta? Você ficaria? Se você ficaria, deixa o like no vídeo. E se você viu a árvore de Natal que está ali atrás, deixa o like. Senão você não vai ganhar o que você pediu de Natal. Se você não pediu nada, nem o que passou pela sua cabeça. Aaaaaaah!